O resultado do teste de gravidez da farmácia geralmente é bastante afiado. O resultado do teste de gravidez da farmácia geralmente é bastante afiado. O resultado do teste de gravidez da farmácia geralmente é bastante afiado. Assim, juntamos algumas causas que podem levar a um falso ou negativo, que é acontecer quando a mulher de fato está grávida, emesotestedã negativo. É importante lembrar que a melhor maneira de confirmar as suspeitas de gravidez é ir no ginecologista para fazer o mexa medizangue e medir os níveis do hormônio BKG. Saiba mais sobre este teste e como é feito. .1.O.T.E.S.T.E.F.O.I.F.E.I.T.O.M.U.I.T.O.C.E.D.O. Esta é a principal razão para um falso ou negativo é a C-O-N-T-E-S-E-Q-U-A-N-D-O-A-M-U-L-H-E-R-S-U-S-P-E-I-T a estar grávida e vírgula por isso vírgula sentem alguns sintomas que acredita. Trazemos primeiro os inais de uma gravidez vírgula sentindo necessidade de fazer o teste o mais rápido possível. .1.O.T.E.S.T.E.F-B-Armácia. E a R quando o ciclo menstrual da mulher é regular, também mexes têm grandes chances de o TST de gravidez dar negativo. E se o acontecer porque o TST provavelmente foi feito antes do atraso menstrual e a mulher está apenas como um período mais atraso que o normal. Assim, a melhor forma de garantir que o resultado é verdadeiro, no caso de uma mulher com ciclo irregular, é fazer o teste a PNAS 2 a 3 semanas após o uso posto ou a dia da descida da menstruação. Veja como funciona o ciclo irregular. 3.E Acento agudo OMAGRAVIDES ECTO Acento agudo PICA A gravidez ectópica é uma situação relativamente rar, a vírgula na qual o óvulo após ser fecunda dos implanta hemotrolocal que não útero, geralmente nas trompas de falópio. 4.Nestes casos, vírgula, o corpo demora mais tempo para produzir hormônio e o BICG, vírgula, por isso, vírgula, o resultado pode ser negativo ou mesmo que tenha ocorrido ou uma fecundação. 5.E Este tipo de gravidez é uma emergência médica que deve ser interrompida ao mais rápido possível, vírgula, pois pode causar sérios danos. 5.E O sistema reprodutor da mulher 6.E Há alguns sinais que podem indicar uma possível gravidez ectópica, incluindo dor intensa na barriga, vírgula, enjú, vírgula, sangra mentova, knee layer ou sensação de peso perto da vagina, vírgula, por exemplo. Caso a mulher apresente estes sinais, deve ir rapidamente ao hospital para confirmar o diagnóstico e iniciar a interrupção da gravidez. . Veja como identificar uma possível gravidez ectópica .4.AMULHERESTA acento agudo AMAMNTANDO Quando a mulher está amamentando, o corpo vai se regulando lentamente ao longo do tempo, especialmente na produção de hormônios. . Assim, vírgula, é possível que a mulher tenha um ciclo bastante irregular inicialmente, vírgula, mesmo que anteriormente tenha tidose em pré-un ciclo regular. . 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 De forma, é muito importante verificar a data de validade na embalagem do teste antes de usar. Além disso, alguns testes podem ter sido uma larmas e na 12, mesmo estando dentro do prazo, podem funcionar de forma errada. Por estes motivos, sempre que existir suspeita de que o testemano está dando um resultado correto, deve-se comprar outro na farmácia e repetir o teste. O que o ep, o d e, se, a, o s, a, r, a, t, r, a, s, o, d, a, m, n, s, t, r, o, a, c, c, digi, a, t, u, o, a, quando se, fez o teste corretamente, vírgula no período certo e até já ser repetido o teste, mas o resultado continua sendo negativo. A menstruação continua a zema. Parecerá provável que vírgula de fato vírgula não zesteja gravida. Isto porque existem muitos outros fatores que podem causar atrasada a menstruação vírgula sem ser gravidez. Algumas causas incluem dois pontos excesso de estresse é a ansiedade ponto e vírgula prática de exercício físico intenso por mitotempo ponto e vírgula problema em paz na tireoide ponto e vírgula dietas mitorextreativas. Assim vírgula se a menstruação está atrasada e não existe um teste de grave dispositivo vírgula ou melhor é consultar o ginecologista a piar a identificar se existe alguma outra causa que possa estar causando esse atraso vírgula enciando o tratamento adequado. C-O-N-F-I-R-A-A-S-12 Principais causas da menstruação atrasada e o quer fazer ponto criador por dois pontos equipe editorial doutor a saúde. C-O-N-F-I-R-A-S-H-A-S-I-R-A-S-I-R-A-S-H-I-F-A-S-I-T-O-R-G-U-S-A-S-A-S-I-V-A-S-A-S-A-S-C-E-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-C-A-S-A-S.